Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Antes de começar o vídeo aqui, galera, gastando esses 250k de ZP aí, eu queria contar uma novidade pra vocês aí, que é uma nova parceria aqui do canal, que é a Multi Host, que também é do grupo Multi aí, do Multi ZP. E a gente vai começar essa parceria de TS3 aí já bombando com uma grande promoção. Primeiro link na descrição aí, de uma promoção show, que você vai poder ganhar um mousepad, um mouse e R$70 aí no jogo. Pode ser na Steam, pode ser no Crossfire, você que vai escolher. O sorteio desses produtos vai ser feito naquele sorteime. O que você precisa fazer? Você clica nesse link que tá na descrição, você vai curtir a página da Multi ZP e da Multi Host, pronto. Você já tá participando. O sorteio vai ser realizado dia 8 do 5, beleza? Então não esquece de curtir, não paga nada, é só o primeiro link na descrição aí. Bora que bora pro vídeo. Galera, a gente vai gastar esses 250k de ZP, na realidade são 245k de ZP, não são 250k fechado. E o que é que eu... eu peguei esses ZP aqui, eu fiquei, o que é que eu vou fazer? Minha conta já é muito boa. Então eu pensei em comprar uma arma VIP. E qual arma VIP que eu não tenho ainda, que seria interessante aí pra gente? A bendita Desert Eagle Predador, cara. Eu não tenho nenhuma. Eu vou comprar agora duas Deserts logo. Ah, por que você vai comprar a Desert? Porque ela ganha mais balas, entendeu? Pras outras pistolas. Cada uma ganha uma bala a mais. Então eu comprando essas duas, eu vou ter duas balas a mais de todas as pistolas. Eu vou usar com a WM VIP e vou usar com a Barret. E nas outras bags eu vou ganhar mais duas balas de todas as pistolas. Então vai ser muito foda e muito da hora. Então jogar com bastante bala aí. A outra aqui vai ser no Barretão. Barretão Vral, beleza? Vou botar aqui na AK, mas depois vai ser pra Barret. Cara, seguinte. Sobrou 49.000 ZP. Eu vou comprar 100 caixas aí da atualização. Vocês podem ver aí que eu comprei essas duas belezinhas aí. E vamos agora pra caixa da ala VIP. Aqui na ala VIP que começou ontem, dia 24, tem duas caixas muito tops aí do pistoleiro e a Comando. Eu vou comprar a Pistoleiro, essas 100 super caixas aí, porque tem umas pistolas da hora que eu quero ganhar. Eu quero ganhar principalmente essa cópia aí que é muito pica, velho. Então eu vou comprar aqui 100 caixas e já vou abrir com vocês aqui. E vamos que vai. Vamos ganhar essa parada aqui. Essa bagaça aqui é tudo nosso, moleque. Beleza? Bora. Vamos roletar essas paradinhas aqui de sucesso. Olha essas belezinhas aí que estão na minha conta. 100 caixinhas aqui. Já loguei aqui. Já vamos começar a roletar. Eu vou colocar 100 no automático porque eu não tenho mais saco pra estar roletando não, cara. Sinceramente, não dá pra mim. Se vocês me perguntarem qual a que eu quero ganhar, cara, eu quero em especial ganhar essa cópia e gold aí. Primeiro que eu não tenho nenhuma cópia. Pô, nem eu tenho nenhuma gold. Cópia eu tenho a de GP. Eu sempre fui muito fã porque eu vejo a galera lá do CF China jogando com essa cópia e os caras são bons pra caramba. Eita batata, já estamos chegando aqui em 7 caixas e nada. Não sai nada. Eu fico muito puto, cara. Porque, assim, demora demais. Eu acho que demora demais. Eu não tenho saco mais pra isso. Então, por isso que eu taco no automático aí, seja o que Deus quiser. Como eu sei que em mim é muita sorte. Vamos ver aí se a gente consegue. Eu queria pegar pelo menos uma, né, cara. Porque 45k de ZP é muito baratinha essas caixas. Sem caixas por 45k de ZP realmente tá barato. Essa ala VIP aí compensa. Quem sabe eu não faça aí de novo. Se tiver muito like aí, quem sabe eu não faça de novo aí aquele vídeo de gastando 500k de ZP que eu fiz lá do Fantasy, né. Quem sabe eu não faça no CF. Estamos fazendo aqui com 250, hein. Já é uma boa. Então, se tiver muito like aí, a gente pode até fazer com 500. E essa semana tem mais um vídeo. Já ia esquecendo de falar. Essa semana tem mais um vídeo de meia hora de ranked. Eu já gravei. Essa semana vai tá foda. Tem vídeo hoje, terça. Tem vídeo quinta e tem vídeo sábado. Vou tentar ficar nessa frequência de três vídeos por semana. Não vou garantir, mas eu vou fazer de tudo aí pra voltar o ritmo do canal, beleza? Poxa, tá de feio assim, cara. Tá saindo nada, time. Poxa, já dá um desânimo, hein. Já dá um desânimo, hein. Tá difícil. Não, tá fácil pra ninguém, hein. Porra. Já foi metade das caixas, hein. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito caixas. E nádegas. Mas vai sair, cara. Tô ligado que a cópia vai sair. Tô precisando de uma gold. Aí eu vou fazer um kit chave, moleque. Um kit gold chave aí. Eu tenho uma reta gold. Eu tenho uma cris gold. E eu tenho um machado ouro. Porra, vai ficar foda. Só falta a pistolinha linda ali do Brasil. Eita, time. Eita, time. Quarenta e seis. Momentos de tensão. Hoje não é o dia, né, moleque. Quem sabe hoje não é o dia. Hoje vai ser o dia. Poxa. Eu acho que hoje vai ser o dia não, hein. Ai, meu Deus. Trinta caixas. Bora, pai. Olha, uma cópia ali em cima. Meu Deus. Eu quero essa arma. Eita, as dez últimas. Dez últimas, moleque. Vamos nessa porra. Vamos ganhar. Tô confiante. Vamos roletar essas dez últimas sozinha. Vamos roletar as dez últimas sozinha. Vai dar certo. Vai dar certo. Bora, moleque. Agora. Ó. Aprende. Aprende. Vinte e cinco. Dois toques no vinte e cinco. Dois toques no vinte e cinco. Vamos. Dois toques no vinte e cinco. Isso aí que é tua, Tafarel. Vai. Ô, louco, meu. Não. Automático, não. Ah, ladrão. Que merda que eu fiz, cara. Eu quero automático, não, chapa. Eu quero roletar só. Me induz a errar, não. Eu quero jogar no vinte e cinco. Minha macumba do vinte e cinco. O cara quer atirar. Dois no vinte e cinco. Agora nós vamos ao dos coentos. Agora vai ser de vera, filho. Agora vai... Puta louco, filho. Ele vai engravidar na hora. Quer ver? Ó, 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 ó. Segura, moleque. Segura agora. Agora vai ser... Ah, mas eu tenho certeza, filho. Certeza. Agora é um toquinho. Agora é um toquinho. Cadê? Sobe logo meu nome aí, filho. Sobe logo meu nome. Ó, ó. Só um toquinho. Só tirando aqui do goleiro, ó. Vai, filho. Essa merda. Vai, meu. No vinte e cinco. No vinte e cinco que é sagrado. Vinte e cinco que é sagrado. Porra, tá difícil, viu, velho? Vinte e cinco. Outro dia no vinte e cinco agora. Outro dia no vinte e cinco. A hora do desespero. Duas caixas, meu Deus. Duas caixas. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Begui. A última caixa. A última caixa. Puta que pariu, velho. Muito azar do negro. Vai tomar no meu... Porra. Que merda, velho. Que merda. Que merda. Ó, eu comprei mais duas bags aqui, ó. Assim que a seis. Vou botar mais... Ficar embrasado. Vocês estão ligados? Ó, tem muita pistola boa, cara. Mas eu queria aquela cópia, né? Vocês estão ligados, né, cara? Vocês sabem da minha história, né? Eu só tenho uma cópia, moleque. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de ver a minha desgraça. Mas não deu. 250k de zp. Eu só arrastei essas duas vips aí. Tá bom. Duas vips, duas deserts. Vão me ajudar pra caramba aí no game. É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí que vai me ajudar bastante. Compartilhe com um amigo seu. Ou então mostra o canal pra um amigo seu. É nóis. Tamo junto. Valeu.